Como eu alugo os meus apês quando eu venho pra São Paulo? Oi, sociedade! Cheguei em São Paulo! Ó, essa é a piscina interna, que é aquecida. Olha que piscina! Sempre que eu venho pra São Paulo, eu mostro um apêzinho diferente, mas esse aqui tá com mais obra que o normal, né? Venhamos, convenhamos. Primeiro, eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma publicidade. Eu sempre alugo todos os meus apartamentos, mas se quiserem me contratar, eu tô, assim, super disponível. Sei que muitas meninas, muitas pessoas buscam um apartamento em São Paulo, principalmente a trabalho, porque aqui é correria e comigo não é diferente. Eu sou Letícia Secato, sou influenciadora digital do Espírito Santo, e toda essa região sudeste eu trabalho bastante. E aí eu acabo fazendo essas conexões com marcas daqui, marcas do Espírito Santo. Então quando tem algum evento aqui, eu sempre venho. Isso significa que eu venho com uma recorrência agora no final do ano, mais do que nunca, porque minha agência fica aqui, né? A agência aqui é a agência da minha carreira, meus assessores e tudo mais. É tudo por aqui, então aqui, assim, é o centro da minha vida. A primeira coisa que eu busco é segurança, conforto, preço também, mas segurança e conforto são as minhas duas coisas primordiais, porque eu sou do interior, né, gente? Porque a vitória do Espírito Santo é minúsculo. E aí eu morro de medo, assim, de ficar num lugar que eu não me sinto segura e tal. Sempre que vocês perguntam onde eu alugo, eu sempre falo lá no Instagram e sempre deixo os links também dos lugares que eu fiquei e que foram confiáveis, mas eu sempre alugo pelo Airbnb, não tem uma vez que eu não alugue, tá? Tô dando esse feedback, porque eu sei que muitas pessoas têm medo, não sabem se é seguro. E, gente, eu nunca tive nenhum problema, não significa que você não terá, ok? Tem muitas coisas que rolam por aí, né, de que pode ser golpe ou que vai ter uma câmera escondida, enfim, tem anos que eu venho pra São Paulo, eu nunca passei por nada disso. Como é que eu faço? Eu sempre escolho uma região que eu mais me identifico. O Itaim-Bibi é a região que eu mais me identifico, mas dessa vez eu nem fiquei no Itaim porque eu nem consegui, de tão lotada que tá a cidade. E eu sempre escolho apartamentos que têm bastantes comentários, que o holster, né, a pessoa que aluga, ele é verificado pelo Airbnb. Isso tudo é muito importante pra você ter uma estadia segura. Eu enxergo o Airbnb, diferentemente de hotel, que é um jeito de você sair de casa, mas se sentir em casa, digamos assim. Por isso que eu não gosto tanto de hotel. Eu sempre busco apêzinhos que são instagramáveis, né? Dessa vez que eu vim, foi muito em cima da hora. Eu comprei meu voo na sexta e eu reservei esse apê ontem. Eu cheguei ontem e reservei ontem, cês têm noção? Foi uma super correria. Então eu vou mostrar pra vocês o apartamento, vou mostrar pra vocês o prédio em si. Bora conhecer o apê. É um mini vlog, assim, sabe? É um mini vlog. Olha o tamanho desse corredor. Gigante esse prédio. Aqui tem salmão de reunião, que é louco, que ainda vai trabalhar ali. É legal. E aqui tem um mercadinho. Até comprei água ontem. Vou pegar meus... Ui, meu pedido da RAP. Mas, tá vendo? Tem lavanderia, espaço de pédio. Também tem piscina, academia. Eu vou achar ainda. Aliás, nós vamos achar ainda. Minhas comprinhas do mercado que eu daria a gente chegar. Banana. Queijo. Pão. Água que tá ali. Manteiga, gente. Tá bom nessa manteiga. Que socorro. E o égão pra fazer meu mistinho. Uhul. Pra você acessar a piscina, você vem no sexto andar. E ela tem piscina, espaço por mexe, mosqueira. Pelo que eu entendi, tem duas piscinas. Uma interna, aquecida e uma externa. Ó, essa é a piscina interna, que é aquecida. Vamos ver. Ai, tá bem quentinho, gostosa. E eu nem trouxe piquinho. Mas eu animaria, viu? Ó, piscina e solário. Vamos lá ver. Olha que piscinão. Olha aqui, as pessoas pegam um solzinho. E tem uma piscina gigante, tá vendo? Aqui a academia. Dá pra fazer um treininho legal, tá? A ideia é que a gente esteja aqui, né? Porém, tá difícil. Bem-vindos à minha casa por uma semana. Já começamos pela fechadura elétrica, elétrica, eletrônica, sei lá. Que pra mim faz muita diferença. Eu me sinto mais segura. E aqui temos a portinha. Que trava sozinha. E a gente começa um macro pra vocês verem. Aqui tem a cozinha. Com geladeira e tudo mais. Ali já é o quarto com TV. E aqui o banheiro. E lá uma varandinha, beleza? Eu sempre gosto de pegar a Airbnb que tem cozinha completa. Porque dá pra eu cozinhar. Eu me sinto mais em casa. Já comprei até uma bananinha. Coloquei aqui bonitinho. Vocês viram nas minhas comprenhas do Rappi. Ou vão ver aqui em algum momento. Tem cafeteira. Isso pra mim é um ponto super importante. Micro-ondas. Você consegue comprar uma comidinha congelada. E fazer. Enfim. Aí tem todos os utensílios completos de cozinha. Taça. Talheres e etc. Aí uma super geladeira também. Que não tem nada dentro do meu caso. Né, amiga? Só água, queijo, manteiga. Misteira pra fazer nosso mistinho. É até liquidificador. Primeira vez que eu ganho um que tem liquidificador. Aí eu trouxe o ímã. Da minha família linda. Aqui sou eu, Marcos. Meu namorado, namorido. Que a gente mora junto. E nossa filha. Fridelena. Que aí eu me sinto mais em casa. Fico mais feliz. Porque eu sou bem sensível, gente. Quando eu tô fora de casa, eu fico triste. E aqui sou eu. Com uma blusa térmica. Que eu tô morrendo de frio. E uma calça jeans de ontem. E é isso. Aqui tem esse lavabo. Tem armário também. Já coloquei minhas coisas, ó. Coloquei chapinha, babyliss. Tem alguns itens de cozinha. Aqui tem minhas makes. Aí eu peguei uma canequinha da cozinha. E já coloquei meus pincéis. E coloquei também meus itens de higiene bucal. E meu creminho de rosto. Aí aqui tem um banheirinho. Deixa eu ir na luz. Espera. Ó. Com exaustor. Esse chuveiro. O banheirinho é bem pequeno. Tipo, quando eu ligo o chuveiro, você não tem espaço. Assim, sabe? Mas tudo certo. Coloquei meus negocinhos ali também. Espuminha de limpeza facial. Shampoo condicionador. Ele tem absorvente. Que eu tô naqueles dias. Isso aqui é privado, né, amiga? Nada muito legal de se ver. Aí aqui tem muitos armários. Isso pra blogueira viajando pra uma semana de moda. Com aspas. Porque eu vou em 700 desfiles. Faz toda a diferença, amiga. Coloquei tudo bonitinho, ó. Meus lookinhos. Esse lookinho aqui eu já usei. Então eu joguei ele pra cá. E esses daqui eu ainda não usei. Na minha gaveta aqui coloquei, ó. Calcinha. Rob, sutiã. Roupa de academia. Aqui tem nem sei o que eu coloquei aqui. Ai, coisas de cabelo. Tudo bonitinho. Acho que aqui eu não coloquei nada. Nada. Ai, aqui tem uma parte pra trabalhar. Que também ajuda muito. Então meu Mac já tá ali. Minha carteira, meu carregador. Aqui tem uma TV. Mais armários. Ó, tem bastante armário. Aqui também tem armário. Eu guardei as bolsas. Olha. Olha as bolsinhas. Essa chanel aqui não é minha, tá? É acervo. Que eu usei ontem pra um evento. Que ainda era esse curso, né? Mas vai ser um dia. Aqui coloquei meus óculos. Eu trouxe acessórios da Soul Semijóias. Que eu amo. Um mais lindo que o outro. Tá lá no Insta. Aliás, nem sei se tá mais, né? Porque eu postei ontem. Aqui coloquei bolsas. As duas bolsas que eu trouxe também. Aqui mais bolsas, sapatos e minha malinha. Dá pra acreditar que eu trouxe tudo uma mala de mão e mochila? Essa sou eu. E aqui tem a cama, ó. O travesseiro é horroroso de ruim pra dormir. Mas eu fiz um cobertor de travesseiro. Ficou tudo ótimo. Porque é aquele da NASA. Sei lá. Não sei por que que isso se chama NASA. Que ele afunda e volta. E eu fico com a cabeça alta no rosto. Aqui já são mais coisas. Meu Apple Watch carregando. É... Nada demais. E aqui tem uma varandinha fofa, ó. Com um sofazinho. Dá até pra você chamar uns migos. Tomar um drink. E tem... Essa mesinha aqui. Que também... Eu vou tomar meu café agora. Que é a mesa. E aqui é a vista, ó. Esse não tem muitas vistas, né? Geralmente eu pego uns bem altões. Mas ali é minha calcinha secando. Mas... E aqui é... Pera aí. Deixa eu ampliar. Ó, a vista panorâmica. Geralmente eu pego com apartamentos bem altos. Porque eu me sinto mais segura. Mas dessa vez tava tudo desgotado, gente. Sério. Essa semana em São Paulo está bombando. E é isso. Esse é o tour. Quando eu acabar minha trip. Eu vou disponibilizar o link dele lá no meu Instagram. Como eu sempre faço. Eu não disponibilizo antes por questões de segurança. E também pra eu ter certeza de que... É legal, sabe? De que deu tudo certo. Então segue no Instagram. Um beijo. Tchau.